Esse é o mês da família e a escola aqui do Ilha Bela está promovendo o dia da família na escola. Isso, os professores já vêm trabalhando nessa questão da família com os alunos e nós promovemos esse projeto para os pais estarem vindo participar, fazer atividade pedagógica junto com seus filhos na sala de aula. Então assim, fazer todo aquele trabalho que o professor faz com os filhos, hoje o professor está fazendo junto com o pai e o filho. Daí assim, terminando o dia com o lanche da escola, o mesmo lanche que é servido diariamente, hoje foi servido para os pais também, amanhã será uma atividade diferente onde algumas mães vão vir fazer uma atividade, desenvolver uma atividade com os filhos e a professora. E na quinta-feira nós teremos a benção do padre, abençoando a família, né? Porque a gente precisa dessa interação, sem essa participação da família, a escola não caminha. Então aqui a gente tem assim, nós tivemos hoje de manhã 90% de participação dos pais e hoje à tarde deu em torno de 95%. Você tem filhos aqui na escola e hoje veio participar aqui do projeto, a família na escola. O que você achou? Eu achei muito bom, porque é uma forma dos pais estarem interagindo, vendo o trabalho que é feito na escola, né? Também acompanhando a alimentação, a higiene, o que eles fazem. Porque na correria do dia a dia, muitas vezes nós não temos tempo de ver, né? A criança chega, o pai pergunta como que foi na escola, mas você não tem aquela noção, assim, panorâmica do que eles fazem. Então hoje foi um dia para a gente ver como que é feito, na hora do lanchinho, na hora da atividade, né? Hoje é um dia diferente, você vem passar um dia aqui com a sua filha na escola. Qual a sua impressão? Olha, é uma experiência boa, porque como eu vinha comentando com outro pai, né? A gente chega, deixa a criança aqui, depois vem à tarde buscar, né? Então a gente acompanhar um pouco as atividades aqui e poder passar essa segurança para elas também, né? De ver que o pai está vindo, acompanhando, fazendo alguma atividade aqui. Ver que a gente está interagindo com eles também, que a gente não deixa eles aqui largados. Você vem aqui acompanhar o dia a dia aqui dos seus dois filhos? Ah, eu me senti um novo aluno hoje, que a gente vem aqui como o outro pai diz. Sempre deixa eles aqui e me acompanha. Sabendo que aqui no colégio, aqui na escola, está bem cuidado, graças a Deus. E para mim, aprendi muita coisa hoje. Não só eles estão aprendendo, a gente está aprendendo. Seria bom se todas as escolas fizessem isso. Porque é uma aprendizagem melhor para as crianças ainda e se sinta segurança, né? Não, não, não. Não, não.